Olá, muito boa noite para você meu amigo, boa noite para você minha amiga, muito prazer, sou Bob Ferreira, a gente começa mais essa edição aqui do seu TVC Cidade aqui na TV Cultura Brasília, o nosso encontro de segunda a sexta a partir das 18 horas, falando nisso 18 horas em ponto nesse exato momento. Agradecendo a você pela audiência de todos os dias, pela companhia, a gente sempre aqui juntos até as 19 horas e vamos trazer os destaques de hoje porque pilar de prédio em Águas Claras apresenta rachaduras e moradores entram em pânico e mais, moradora de rua que tentou sequestrar criança foi presa e também tem aluna, aluna de escola aqui do DF faz vídeo declarando ser racista. Hoje, quinta-feira, dia de TBT, dia 26 de maio, você acompanha comigo tudo isso e muito mais aqui na TV Cultura Brasília porque este é o seu programa TVC Cidade no ar. E a gente começa o nosso TVC Cidade de hoje, vamos falar sobre tecnologia. O foguete da SpaceX lança dois satélites da Força Aérea Brasileira. Olha que notícia boa, cada satélite tem a dimensão de um metro cúbico e pesa cerca de cem quilogramas e cinco painéis solares também vão estar por lá. E quem está aqui comigo e vai trazer mais informações é a Rafaela Almeida. Olha só, presta atenção porque essa matéria é sensacional. Então, você que está aí acompanhando o nosso TVC Cidade, vem comigo porque quem traz os detalhes é ela, Rafaela Almeida, aqui na tela do TVC Cidade, pode rodar. O foguete Falcon 9 da empresa SpaceX colocou em órbita dois satélites de censureamento remoto radar projetados pela Força Aérea Brasileira, a FAB. O lançamento ocorreu no Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, na Flórida, nos Estados Unidos. Os equipamentos, batizados de Cárcara 1 e Cárcara 2, fazem parte do projeto Lessonia 1 da FAB e consistem na aquisição de uma constelação de satélites de órbita baixa. Eles serão usados pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, operado em conjunto pelas Forças Armadas e por agências governamentais. Segundo a FAB, os equipamentos usam um sensor ativo de detecção capaz de gerar imagens de alta resolução que podem ser obtidas a qualquer hora do dia e da noite, independentemente das condições meteorológicas, já que o sinal atravessa as nuvens. A aeronáutica informou que a ideia é vigiar as fronteiras e combater o tráfico de drogas, a mineração ilegal e as queimadas florestais. Também será possível monitorar desastres naturais e atualizar os mapas da região amazônica. A SpaceX é uma empresa do bilionário norte-americano Elon Musk, atua no mercado de lançamentos espaciais comerciais. Na última sexta-feira, Musk esteve no Brasil e se reuniu com o presidente Jair Bolsonaro, ministros e empresários. No encontro, eles conversaram sobre uma parceria do governo brasileiro com o projeto de conectividade suborbital Starlink, vinculado a SpaceX. A ideia de Elon Musk é viabilizar a conexão de 19 mil escolas brasileiras usando o sistema de satélites de internet. Está aí para você, né? A tecnologia brasileira indo para as alturas, indo para o espaço, né? Mas não da forma de ruim, mas da uma forma muito boa. A SpaceX lançando equipamentos brasileiros para que a nossa tecnologia possa evoluir cada vez mais. Boa noite para você que está chegando. Agora são seis horas mais dois minutos. Esse é o seu TVC Cidade. Olha, eu quero convidar você a participar junto comigo através das nossas redes sociais. Você sabia que você pode participar sim? É no TVC Brasília. Você pode participar conosco lá nas nossas redes sociais. E se você, por exemplo, está enfrentando alguma dificuldade aí onde você mora, não tem faixa de pedestre, falta quebra-mola, buracos nas vias, está enfrentando dificuldade no atendimento médico, nas UPAs, nas UBSs, nos hospitais, manda para a gente a sua solicitação, a sua sugestão de pauta e nós estaremos aí mostrando tudo o que acontece e buscando principalmente uma solução para essa dificuldade que você vem passando aí onde você mora, tá bom? Agora vamos falar sobre um momento de pânico. Moradores do DF, é, estavam aí em casa, tranquilos, quando de repente ficaram sabendo que os pilares estavam rachando. Isso aconteceu no DF Plaza Shopping, localizado ali em Águas Claras. Olha, meus amigos, e foi um susto daqueles. Aconteceu na noite de ontem, último dia 25. Eles tiveram que deixar o local após a suspeita de risco de desabamento do prédio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, depois de uma vistoria feita em conjunto com a Defesa Civil, foram localizados pequenos danos em dois pilares ali na garagem, né? E o risco iminente do edifício cair, mas calma, o risco foi descartado. Porém, né, é preciso ficar de olho vivo, né, acompanhando tudo que está acontecendo. O socorro foi acionado pela própria engenharia do prédio. De acordo com os bombeiros, apesar do laudo da Defesa Civil ter indicado que não havia necessidade de evacuação, a empresa responsável pelo shopping optou por se precaver, né, e fazer a retirada aí dos moradores. Quero que você acompanhe junto comigo as imagens. Pode colocar na tela cheia no momento em que o bombeiro estava ali fazendo uma vistoria, acompanhando o local da rachadura, porque olha aí, esse é o local da rachadura, né, e os moradores, obviamente, ficaram preocupadíssimos, né, não sabem. Vai que essa rachadura evolui, né, é importante sim deixar aí esse edifício. Mas, segundo a Defesa Civil, né, não há risco de desabamento. E a ocorrência aconteceu às 9h17 de ontem, né, quatro viaturas, 13 militares e a operação foi encerrada às 2h15 da manhã. Porém, duas viaturas, o Corpo de Bombeiros, permaneceram lá na porta, né, para caso haja qualquer tipo de urgência, as viaturas já estavam ali a pronto emprego para fazer os primeiros socorros. Tá aí, né, gente, é um susto danado. Já imaginou? Você que mora em condomínio sabe que qualquer rachadura é muito preocupante. Ainda mais rachaduras estruturais como essa aí nos pilares, né. Apenas dois pilares apresentaram essa rachadura, mas o que causa estranheza é que a rachadura, né, segundo o que mostra nessas imagens, é de uma parte do pilar aonde é o centro do pilar, né. Então, geralmente, a rachadura é no início, no fim do pilar, agora uma rachadura no meio, é, temos que ficar preocupados, sim, apesar da Defesa Civil ter feito aí, né, um peito fino, ter olhado aí com todos os detalhes, então, meus amigos, é aquela história, né. Canja de galinha e cuidado nunca é demais. Tá aí, essa imagem mostra a entrada do shopping, né, aonde as viaturas estavam lá, né, fazendo toda aquela averiguação. Graças a Deus não houve nenhum tipo de dano, nem físico e nem estrutural, e vamos torcer para que isso seja apenas um susto e que essas rachaduras não evoluam para algo pior, tá bom? Agora são seis horas mais seis minutos. Olha só, você que está aqui acompanhando o nosso programa, participe, viu, mande sua mensagem no nosso Instagram. O que que houve? Escureceu tudo aqui? Mande sua mensagem aqui no nosso Instagram, porque com certeza a gente vai atender aí a sua solicitação, caso venha passar por algum problema aí onde você mora. Olha só, imagens captadas por uma... E aí